O governo do estado decretou o estado de emergência em 41 municípios do Piauí por causa da seca. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Os municípios ficam na região dos territórios da Serra da Capivara, Vale do Canidé, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas e vales dos rios Piauí e Itaueira. Nesses lugares já foram identificadas algumas situações de colapso no abastecimento. O decreto tem duração de 180 dias e aciona os órgãos competentes para adotar as medidas necessárias para restaurar a normalidade. É importante frisar que a guarda chuvosa foi regular, porém não suficiente para recarregar açudes, barreiros, de modo que há uma demanda no estado, o reforço de água, sobretudo para saciar as pessoas que estão no semiárido.